4 plantas medicinais que toda mulher deve ter em casa. Eu separei aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a fitoterapia, ou seja, o uso terapêutico de fito, que é plantas, plantas medicinais, as ervas medicinais. Lembrando que o uso da fitoterapia vai muito além dos chazinhos, da infusão que a gente faz na água. As plantas a gente pode usar através de extratos glicólicos, o extrato colocar em pomadas, cremes, géis, loções. A gente pode fazer banhos energéticos, banho pélvico, banho de assento para a região íntima da mulher, incrível. Pode usar através de tintura para tomar, garrafadas, encapsular, fazer o pó, suco medicinal, os próprios chás, claro, vinho medicinal, oleato, azeite medicinal. Então tem muitas, muitas formas da gente fazer o uso das plantas. E aqui eu vou indicar 4 que eu indico para toda mulher ter em casa. Primeiro delas, vamos falar aí da camomila. Essa aqui é a mais comum entre todas que eu vou apresentar, mas a camomila eu indico porque ela tem ação super anti-inflamatória principalmente. Então qualquer inflamação que a mulher tiver, seja da região íntima, seja da pele, porque no período de TPM acaba que tem mais espinha, mais acne, quando a gente faz depilação, sei lá, de repente também inflama a pele, você pode usar um extrato da camomila para passar o oleato com óleo vegetal. Então passar vai hidratar a pele, vai cicatrizar, ajudar a combater mesmo a inflamação. Então a camomila é dense. Você pode também fazer uso oral. Como eu disse, né? Mulheres têm o desequilíbrio emocional todo mês, quase sempre. Então essas oscilações de humor, a camomila ajuda muito. Tranquilizar, acalmar o estresse, acalmar a TPM, relaxar de ansiedade. Nós mulheres a gente dá conta também de tudo, né? Fazer eles de casa, dos filhos, do trabalho, do marido, enfim. Então a camomila, ela traz esse centramento para que a gente também continue dando conta de tudo isso. Você pode fazer também o banho, então a mesma infusão que você faz para tomar o chá, você faz um chazão e faz um banho energético. Então depois de tomar seu banho normal, dos pés à cabeça, você deixa cair a energia da camomila. Tem uma diquinha também que eu posso dar, além de várias e várias possíveis, é você pegar um pouquinho assim na camomila, ó. Lembrando que o que é terapêutico na camomila, ou seja, os químicos, o fitocomplexo, o compilado de químicos que tem em cada planta, o que é mais cheio dessas propriedades, desses químicos na camomila é a flor. Então quando você for comprar a planta, se certifica que tem bastante da florzinha. Aqui, ó, que seria, né, todo mundo já viu a florzinha de camomila, o miolinho amarelinho e as pétalas branquinhas, que são essas partes branquinhas. Lógico que vai vir galinho, vai vir folha, até porque a camomila é muito delicada, não teria como separar em tudo isso, seria em valor, sei lá, mais de 500% a mais do que é. Mais uma dica, então, você pegar um pouquinho assim e deixar dentro de um, ou um saquinho de pano, ou embrulhar num paninho e deixar dentro do sutiã. Tipo uma trouxinha mesmo, ou se você não se portar, coloca assim dentro do bolso, ela espalhadinha, isso vai ajudar muito a trazer a energia da camomila. Mas falando das propriedades químicas mesmo, a gente extrai através do extrato glicólico, dos chás, das outras aplicações. Mas a camomila, ela tem essas propriedades, anti-inflamatória, cicatrizante, hidratante, principalmente, calmante, relaxante, ansiolítica, pra mente. Então pro físico são essas primeiras, e pro mental, que eu promocionar essas segundas indicações que eu falei. Vamos pra próxima. A próxima planta é a Artemisia. Essa planta, ela tem o nome em homenagem à deusa Artemis, que é a deusa dos partos. Então a Artemisia é considerada a erva das deusas, a erva das mulheres, ela é uma erva, assim, super importante pro feminino. A Artemisia, ela é pra dores, pra anemia, pra dores de estômago, pra dores de cólica também, dores abdominais relacionadas à cólica. Então durante o período menstrual, eu sempre faço um chá de Artemisia, mas você pode tomar tintura, como eu disse, mandar encapsular, fazer o extrato, tomar as garrafadas, bater num suco também, como você preferir. A Artemisia tem todas essas indicações. Também ela ajuda pra feridinhas, coceiras, queimaduras. Então você pode, por exemplo, colocar um pouquinho num óleo vegetal, deixar esquentar em banho-maria, bem devagarzinho, e fazer um óleo vegetal, um oleato, na verdade, com o extrato da Artemisia. E aí no mercado você encontra de diversas formas, mas é basicamente assim. Ela também não ama a planta cara, ó. Aqui veio 30 gramas, 6,90, mas dura bastante. Porque a gente sempre faz, né, o chá, mede uma colher por uma colher, pra 250 ml de água, 500 ml de água, tem essas indicações dependendo se é a erva fresca, se é a erva seca. Mas aí tem essas indicações. A Artemisia, então, ela também, no campo energético, além de trazer esse resgate feminino, ela é muito boa pra trazer os sonhos, trazer à tona sonhos reveladores. Então eu gosto de colocar ela no meu cumbayá, né, ou nas defumações que você faz. Então é pegar um pouquinho da erva seca e defumar. Queimar aí, pode ser com outras ervas, pode ser com palo santo, por exemplo, e fazer uma defumação. Ou se você souber fazer incenso, aqui no canal tem um vídeo ensinando a fazer incensos naturais, defumadores naturais, então pode colocar a Artemisia e espalhar mesmo daquela fumaça, pela ação energética. Essa é a minha planta top 2. Ah, essas duas plantas que eu falei, tanto a camomila quanto a Artemisia, existe o óleo essencial. Óleo essencial tá dentro da fitoterapia, se a gente for ver, porque é o uso medicinal das plantas. Óleo essencial sempre vai vir de planta, vai vir de origem vegetal. Tem o óleo essencial de Artemisia e tem o óleo essencial de camomila. Eles são mais difíceis de achar e são mais caros. Então como eu sempre indico pra vocês, o método integrativo aqui da naturopatia, ou seja, a gente usar as terapias naturais, além das ervas, além dos óleos essenciais, então usar os cristais, e a cromoterapia, o uso das cores, usar essas quatro terapias essenciais sempre, junto a isso, ou seja, quando você tá com uma inflamação, além de passar a camomila, você passar um óleo essencial, fazer uma diluição. Nesse oleato que eu ensinei, você fazer uma diluição de um desses óleos essenciais que eu vou indicar. No banho de assento, por exemplo, você usar uma água pra fazer um chá, uma água que foi solarizada, na cor verde, por exemplo, pra ajudar na região íntima. Então tem várias indicações pra gente trazer a integração e uma potência inimaginável pros tratamentos naturais. Mas então falando de óleo essencial, eu vou indicar pra vocês o SOP4 também, pras mulheres, ou seja, que você poderia integrar com o uso dessas plantas. Eu gosto muito do gerânio, ele vem de uma flor, ele tem propriedade ansiolítica, pra pele ele é extremamente cicatrizante, anti-inflamatório também, traz a energia da mulher. O patchouli, ele também é incrível pra inflamação, pra região íntima, pra trazer hidratação pra pele. Sálvia esclareia, a sálvia, além, ela poderia estar aqui como planta também, que eu tentei trazer quatro só. A sálvia, ela tem característica fito-hormonal, então ela estimula os hormônios. Então durante a TPM, nessas oscilações hormonais, menopausa, o climatério, a sálvia é incrível. E a lavanda, a lavanda anti-inflamatória também, assim como a camomila, também tem propriedade ansiolítica, calmante pro campo mental, emocional. Ela traz a energia da limpeza, da transmutação, da elevação espiritual. E a lavanda, ela é muito cicatrizante, pra pele ela é incrível, pode usar nos banhos de assento, pode usar direto na região íntima, enfim, tem muitas aplicações. A próxima planta que eu vou falar, é especialmente pra quem, tá passando num período de menopausa. Então todos os sintomas envolvidos, fogacho, né, o calor excessivo, desequilíbrio hormonal, consequentemente emocional. Ela também auxilia no aumento da massa óssea, e assim como a salve, ela tem propriedade fito hormonal, então ajuda na reposição hormonal mesmo. A simicífuga, pra esses fins, eu indico, claro, a atuação energética, então como eu disse, através dos banhos, defumação, um baiá, mas você tomar assim, uso interno, uso oral, então fazer ou chás, tinturas, mandar encapsular, tomar o pó, um suco medicinal, de qualquer forma, mas tomar a simicífuga, principalmente pra essa ação fito hormonal, a gente precisaria ter a ação interna. Então quando fala também de fitoterapia, vocês precisam pensar, ah, é um problema de pele? Então ok, eu passar externo. É um problema na região íntima? Ok, fazer um banho de assento, fazer uma pomadinha e aplicar ali mesmo, mas se tem a ver com hormônio, se tem a ver, por exemplo, tem influência de um micro-organismo, então é bactéria, é fungos, é vírus, mesmo que esteja afetando fora, é legal fazer uma aplicação externa e interna. Então, como o exemplo que eu tava falando, né, no banho de assento, pra candidíase é muito indicado, essas plantas que eu tô falando, além de outras, barbatimão da Damiana, tem várias, como a candidíase é causada por um fungo, o fungo a gente pode combater tanto internamente, com a propriedade fungicida de algumas dessas plantas, como externamente, a aplicação local. Aí poderia usar o óleo essencial de melaleuca também, me digam se vocês querem um vídeo só sobre banho de assento. E a última planta que a gente vai falar aqui é a amora. A amora, ela tem ação principalmente antioxidante, então combate os radicais livres, ela tem aquela ação anti-envelhecimento, eu não gosto de falar isso, porque assim, todo mundo vai envelhecer, e tá tudo bem, a gente tem que aceitar isso, mas ela combate os radicais livres, então assim, envelhecimento precoce, ou, né, uma pele que tá precisando de uma reposição mesmo, combater esses radicais livres, toda essa ação antioxidante, a amora, a folha da amora, é o que vai trazer, essa aqui é a folha, não é a fruta, né, a fruta também tem vários benefícios, mas a gente tá falando da folha. Também, ela tem característica fitohormonal, então pra todos, sintomas ali da menopausa, da TPM, a gente pode usar, ela ajuda a diminuir cólicas também, e diminuir os fogachos da menopausa, ela auxilia cólicas menstruais, então a dá aquela aliviada, você pode fazer um chá com essas quatro plantas essenciais, esse também é um método que eu apresento, sempre a gente trazer quatro plantas, uma que vai atingir a questão emergencial, uma que vai dar suporte a essa ação, uma que vai equilibrar a sinergia, e uma que trata sintomas secundários. Então essa aqui é uma seleção inteligente, pensando nesse método, que é um dos mais eficazes dentro da fitoterapia, e que também trabalha o campo energético, então aqui a gente tá falando de plantas relacionadas ao chakra umbilical, que tá relacionado à menstruação, à região íntima da mulher, e tudo mais. Mas falando então, finalizando do chá de amora, ele também ajuda pra questão da ansiedade, do estresse, que tem propriedade mais calmante. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, de aprender um pouco mais sobre as quatro plantas que eu mais indico pras mulheres, lembrando que tem diversas outras, tudo depende das suas indicações, lembrando que não é porque é natural, que não tenha contraindicação, tem dosagem específica, tem ciclo de tratamento, não é tomar uma xícara de chá, que seus problemas vão estar resolvidos, dependendo da sua situação. então fiquem sempre de olho aqui no canal pra vocês aprenderem cada vez mais, e dá uma olhadinha aqui no link aqui abaixo que eu vou deixar, pra vocês conhecerem um pouco mais dos conteúdos que eu trago aqui na internet. Um beijo grande, vejo vocês na próxima.